Quando tudo parecer acabado E sem força já não dá pra caminhar A tristeza e a solidão são companhias Mesmo assim você precisa acreditar Não se lembra do que aconteceu aquele colcho Que ficava ali sentado a mendigar Esperando de alguém uma saída Mas com certeza no outro dia ia voltar Pedro e João iam pro templo E avistaram aquele homem a pedir Disse Pedro Não tenho ouro nem prata Mas o que tenho isso te dou Levanta Levanta Em nome de Jesus Levanta 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 Em nome de Jesus E anda Levanta Levanta Em nome de Jesus Levanta Em nome de Jesus E anda Levanta 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 Em nome de Jesus Pedro Pedro e João Pedro e João Iam pro templo Levanta E avistaram E avistaram E avistaram aquele homem a pedir Disse Pedro Disse Pedro Não tenho ouro nem prata Levanta Mas o que tenho isso te dou Levanta Em nome de Jesus Levanta Levanta Em nome de Jesus E anda Levanta Em nome de Jesus Levanta Em nome de Jesus Levanta 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 E anda Em nome de Jesus Levanta 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 Em nome de Jesus E anda Levanta 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 Em nome de Jesus Levanta 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 Em nome de Jesus Levanta Obrigado.